Olá, meus delicinhas da internet! A gente tá no mês de março, né, que é o mês das mulheres, e uma das imagens que mais me chocou envolve uma mulher grávida, né, uma mulher que é ucraniana, grávida, e a maternidade onde ela estava sofreu um bombardeio, ela conseguiu dar à luz, né, ainda bem, sobreviveu a essa tragédia, né, e eu acho importante a gente falar nesse mês sobre os direitos, né, das mulheres, inclusive um direito básico seria dar à luz em paz, que é um direito tão básico, né, gente? Eu fico pensando nessas mulheres ucranianas que estão grávidas ou estão com filhos pequenos, né, que a gente sabe que a dificuldade é maior, como elas devem estar se sentindo, e isso não é um problema das ucranianas, é um problema de todas as mulheres, porque hoje é a Ucrânia, amanhã poderia ser nós, entendeu? Então a gente não pode pensar assim, ah, isso tá acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, bem distante, não, gente, quando acontece guerras, ainda mais hoje que a gente vive num contexto global, todos nós somos afetados direto ou indiretamente, né, no preço do petróleo, vai tudo aumentar, e quando aumenta o combustível, aumenta tudo, é um efeito cascata, então não se iluda em achar que, ah, isso tá acontecendo lá longe de mim, né, isso não vai reverberar aqui pra mim, vai sim, e quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que pensar assim nessas mulheres, nessas, em todos os civis, né, não só mulheres como crianças, como homens também, que estão sofrendo e de uma forma desnecessária, porque na minha opinião a guerra é totalmente desnecessária, né, geralmente são decididos aí por os presidências das suas nações que ficam aí nos seus palha... palácios, eu ia falar palhaços, porque eles são palhaços também, mores, mas eles ficam geralmente nos seus palácios apenas tomando decisões que envolvem todos os civis, eles não vão diretamente para a guerra, mas eles enviam os jovens e os homens dos seus respectivos países para morrer pro seu país, mas eles mesmos não morrem, né, eles ficam lá aí no seu quartinho de guerra, tomando decisões, simplesmente decisões que impactam o mundo inteiro e que podem, inclusive, reverberar e causar até uma terceira guerra mundial, né, então a gente tem que ficar bem esperto no que está acontecendo lá e, se for o caso, todos os países, né, interviem antes que o pior aconteça, enfim, mas... por que que eu quero falar isso, né? A gente está vivendo num contexto muito difícil, esse contexto atual que nós estamos vivendo é um contexto muito instável, é um contexto difícil para os jovens que estão vindo antes da gente, né, porque se você pensar bem, a gente acabou de sair de uma pandemia que já dizimou, só no Brasil mais 600 mil pessoas, agora a gente está envolvido aí nesse contexto de guerra, né, quem está entrando agora no mercado de trabalho está também angustiado, né, está, assim, nessa indecisão do que que vem a seguir, né, o que que vai acontecer, é um contexto muito difícil, principalmente para as mulheres também, né, porque a gente sabe que, por mais que a gente fala todo ano em igualdade de direitos, a gente sabe que o mercado de trabalho ainda dificulta um pouco para as mulheres, tem muitas mulheres que exercem as mesmas atividades de um homem e em algumas empresas ganham bem menos, e quando a gente fala em mulher negra, pior ainda, né, a coisa fica pior ainda porque a disparidade social aumenta, então este é o momento para a gente refletir sobre essas questões e não só este mês, porque muitas vezes a gente fala tanto nesse mês de março de igualdade de direitos, de respeito às mulheres e tudo mais, mas parece que isso vai se perdendo nos outros meses, essa discussão que a gente promove tanto nesse mês, tem que reverberar no ano inteiro, o ano inteiro a gente tem que pensar em ações que promovam a igualdade, ações que promovam aí a abertura de oportunidades para mulheres e não somente nesse mês, né, pensando num contexto não somente aqui no Brasil, mas também num contexto global, né, porque a gente está vendo que essas mulheres de outros países, neste momento da Ucrânia, estão sendo muito maltratadas, né, não estão conseguindo nem dar a luz, né, no meio de vida, de uma geração de vida está ocorrendo morte, é morte para todo canto e isso a gente não pode permitir, tá bom? É uma reflexão que eu queria deixar aqui para você, vamos pensar juntos, é... Acredito que a gente pensando, refletindo e colocando em ação, né, às vezes a gente fala assim, ah, não, todo mundo tem que fazer... Não, se eu começar a fazer já é a mudança que eu quero que ocorra no mundo, eu tenho que ser a mudança que eu quero no mundo, tem que começar comigo, né, e não só ficar esperando dos outros, então o respeito, a reflexão pode sim começar por você que está me assistindo aí. Não adianta nada você ficar na internet propagando certos valores, em casa, né, tratar mal sua esposa, não fazer a sua parte dentro do lar, né, sobrecarregando a sua esposa, muitas vezes se você tem filhos, faça também a tua parte, né, troca a fralda da criança, dá comida para a criança, vai lavar uma louça, isso é também pensar assim, gente, igualdade de direitos, né, Não adianta a gente ficar falando na internet palavras bonitas, sendo que você não, em casa você não faz um básico, né, então é isso. Pessoal que entrou agora, olá, eu tô saindo aqui, só dar uma rápida mensagem aqui, no Dia das Mulheres, agradecer a vocês, né, por estarem aqui comigo, por me ouvirem e por terem me parabenizado no Dia das Mulheres, recebem muitas parabenizações, muito obrigada, o carinho de vocês é fundamental e o apoio também, né, porque ninguém sozinho faz nada, né, eu trazendo você comigo para essa reflexão é importante e nós juntos fazemos a mudança que a gente quer, né. Olá, Anderson, tudo bem com você? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí nos próximos vídeos, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente, eu tô ralando e o tempo inteiro eu dei de tela suja, né, e vocês me contaram, né, e tudo bem, não acontece. Beijão, tchau!